Essa foi a segunda edição da campanha Geladeira Solidária. A comunidade atendeu o pedido da pastoral da catequese da paróquia São Pedro Apóstolo e doou o que foi solicitado. Sucos, água de coco, achocolatado e cereal. Nós agradecemos muito a nossa comunidade pela essa contribuição tão valorosa. O meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Campanha com a missão cumprida mais uma. Missão cumprida, graças a Deus. E vamos esperar o ano que vem que a gente possa fazer maior ainda, com mais pessoas envolvidas ainda. Uma aluna da catequese doou cabelo, além de alimento. A nossa missionária Luísa, do Cristo Rei, que fez um gesto muito bonito, muito solidário e muito humano. Cortou o seu cabelinho para que outra criança pudesse se alegrar também nesse Natal. Então é dos gestos, pequenos gestos das crianças e que os homens se enaltecem. Tudo o que foi arrecadado já foi embalado e será entregue à Casa de Apoio Gama e Hospital do Câncer. Frei Antônio Mazzucco abençoou os donativos que serão entregues aos beneficiários. Verão as suas bênçãos sobre os nossos filhos e filhas. Estendem as suas bênçãos sobre os profissionais da São Paulo. Também as pessoas que trabalham para ajudar para que eles possam ter mais dignidade em sua vida. Guardai e protegei nossos filhos da nossa graça. O Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém!